Alô, liguei para marcar aquele jantar E também para lhe avisar Que eu não tiro você da minha cabeça Alô, liguei para saber o que você quer Que eu leve pra gente beber Se o pio vai ser tinto ou vai ser rosê Se vamos ver o filme que tá na TV Que discos que eu levo pra gente ouvir Você acha mesmo que eu devo ir? Alô, liguei para marcar aquele jantar E também para me desculpar Pelo meu estar toda noite no bar Alô, liguei para saber o que você quer Que eu faça pra gente comer Se você vai querer eu servindo você Se vamos ver o filme que tá na TV Que discos que eu levo pra gente ouvir Você acha mesmo que eu devo ir? Ah, ah, ah Alô, liguei para marcar aquele jantar E também para lhe avisar Que eu não tiro você da minha cabeça Alô, liguei para saber o que você quer Que eu leve pra gente beber Se o pio vai ser tinto ou vai ser rosê Se vamos ver o filme que tá na TV Que discos que eu levo pra gente ouvir? Você acha mesmo que eu devo ir? Uh, ah, ah Uh, ah Yeah Uh, ah Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.